Olá pessoal, eu sou o Simon Gandhi e hoje eu vou falar sobre o Western Swing. É um gênero do Count, que traz essas notas outside para o Count, que traz esse swing jazz, esse groove diferente. Vou falar um pouquinho dele com duas frases curtas, porém que vai dar uma noção bem grande de execução para a gente. A primeira frase, o primeiro exemplo que vocês têm na revista, é um exemplo super simples, onde praticamente todas as figuras vão ser colcheias, exceto uma na primeira e uma no segundo compasso, que são tercina, que dá esse colorido legal, tercina com ligado. Está em dó essa primeira frase. A grande sacada dela é realmente o groove, é o tempo, conforme você dá essa colcheia swingada. Outra coisa, eu continuo usando o Chicken Peaking, a palitada híbrida. Por enquanto, a nota mais fora que tem aqui é quando ele transita desse Fá sustenido meio diminuto para a nota Fá, antes de descer para um acorde, para um arpejo de Sol. Dó. Está tudo bem tranquilo, bem dentro da tonalidade. Eu faço uma brincadeira com meus alunos, que eu falo, pegue cada frase e repita um minuto, mas com um cronômetro ligado e um metrômetro. Daí você vai ver como no final desse um minuto, depois que você já conhece a frase, claro, depois do final desse um minuto você vai ter muito mais fluência dela. Outro exemplo que eu dou é praticar sempre no braço inteiro da guitarra, e subindo de tom em tom, ou de casa em casa, ou usando uma cadência blues, você faz um, quatro, cinco com a mesma frase. Só assim você vai dominar realmente a frase para poder usar ela em outras situações, em situações de improviso, em situações de composição. Então é bem interessante você pegar a frase, você saiu daquela parte que você está decorando ela, já aumentou um pouquinho a velocidade, praticou bastante em uma região, traz ela para as outras regiões. E assim no decorrer do braço. Essa é a melhor forma, na minha opinião, para você atingir um conforto dentro da frase, que você possa levar ela para qualquer situação da vida. Se não, você aprende a frase, não usa ela e acabou. Tempo gasto à toa. A segunda frase que a gente vai fazer, ela já é bem mais extensa, claro, a gente já conhece um pouquinho, já aprendeu a fazer o groove, já consegue fazer o swing da frase, então a gente vai para uma frase um pouquinho mais extensa, com mais relações de notas outside. Essa frase está em lá maior. Aqui em mixolídio mesmo. Isso aqui vai ter conexões com notas de passagem, que geram cromatismos, em diversas partes. Vamos ouvir ela? Ritmicamente, ela não é complexa. A única dificuldade é você colocar esse swing, do western swing, que é a característica do estilo. As figuras são praticamente todas iguais, exceto por uma pausa e uma nota de um tempo, que você tem aqui nesse fá sustenido. Você pausa. É o único momento que você tem uma figura rítmica diferente. O resto é bem contínuo. Só que se você fizer assim, não vai ter graça nenhuma, não vai ter sonoridade musical. Então a gente tem que sempre lembrar do... E vai aumentando gradativamente a velocidade. Eu continuo usando o Tick and Peek and. Continuo em cima do acorde de Lá com o sétimo. Então o que acontece? Você traça um objetivo dentro da escala. De onde você sai e para onde você quer ir. E notas de transição no meio. Se eu ficar fazendo sempre na escala, a coisa começa a ficar muito comum. Colocar essas notas entre as notas da escala. É daí que surge esse tipo de frase. A única coisa complicada, fora do comum, na frase, é esse slide. Pelo fó sustenido. Essa é a dica de Western Swing que eu posso dar para a gente começar a entrar no estilo. Começar a se familiarizar com o groove, que é o essencial. A técnica você já está vendo nas outras matérias de Country. essa mistura de dedos com palheta, que é a palheta da híbrida, ou Chicken Peek, como você preferir chamar. A diferença é que a gente vai colocar um groove diferente e alguns cromatismos, algumas notas de passagem, que vão estar fora da escala. Espero vocês na próxima matéria. Um abraço!